Nas últimas três décadas, a ciência brasileira teve um notável avanço, apoiado por recursos orçamentários fornecidos pelos governos desde o final da década de 80. Mas, infelizmente, nos últimos dez anos, esses recursos têm decrescido substancialmente, afetando a nossa produtividade científica e a formação de novos doutores. Isto culminou com um recente bloqueio de R$ 2,5 bilhões no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Sou Andréa Latigia, professora de Física da Universidade Federal Fluminense e sou membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Física. A sociedade brasileira tem que reagir para reverter o triste quadro que a ciência do país vive. Nossos estudantes, o futuro da ciência e tecnologia desse país, estão se afastando por falta de perspectivas. As bolsas de C, IT, mestrado, doutorado estão congeladas há mais de nove anos. Os que conseguem vão para o exterior, o que hoje é conhecido como a grande perda de cérebros no Brasil. Temos que reagir e voltar a crescer. Nas últimas décadas, o Brasil conseguiu montar laboratórios de pesquisa com equipamentos sofisticados em várias regiões do Brasil. Isso fez com que a ciência brasileira fosse reconhecida no mundo inteiro como uma ciência de qualidade. Com o corte de recursos nos últimos anos, não é mais possível comprar e modernizar os laboratórios atuais. E atualmente a situação ainda está mais drástica. Com os recentes cortes de recursos, vários desses laboratórios estão parando de funcionar simplesmente por falta de verba para manutenção e consertos. O forte corte que está sendo feito nos recursos para pesquisa científica no Brasil afeta muito a questão ambiental e a questão climática. Quer dizer, primeiro, porque nós precisamos desenvolver a ciência para saber como nós vamos atingir os nossos compromissos assinados pelo Brasil no Acordo de Paris e na COP26. Segundo, nós temos problemas ambientais enormes que precisam ser desenvolvidos com técnicas próprias aqui no Brasil. Não há como importar tecnologia de fora do Brasil para resolver os nossos problemas ambientais que são importantes. Portanto, estes cortes são um duro golpe na questão da preservação ambiental e na questão climática, dos quais o Brasil deveria ser um dos maiores protagonistas em nosso planeta. As universidades públicas brasileiras têm sido protagonistas nos maiores e mais importantes avanços científicos e tecnológicos nacionais. Além do grande empenho da comunidade universitária, isso também tem sido consequência do investimento pelos governos anteriores recentes, dos recursos financeiros gerados pelos trabalhadores de todo o Brasil. O significativo corte do valor repassado às universidades federais põe em grande risco não só a manutenção de uma das mais robustas estruturas públicas de retorno de benefícios à sociedade, mas também todas as perspectivas de desenvolvimento científico e tecnológico dela decorrentes. O Brasil vive uma crise estrutural e civilizatória sem precedentes. Países que foram capazes de transformar crises em desenvolvimento, investiram em educação, ciência e tecnologia. Esse não tem sido o caso do Brasil nos últimos anos. Como iremos enfrentar os desafios da fome, do desemprego, da inflação e dos constantes ataques ao meio ambiente, sem apoiar o conhecimento, junte-se a nós, diga sim para o Brasil, diga não aos cortes em educação, ciência e tecnologia.